O programa vai começar, hoje é sexta-feira nesse programa e toda sexta-feira nesse programa é dia de feira. No programa notícia de hoje, ligando agora você vai indicar uma pessoa que precisa dessa ajuda, essa pequena ajuda que acontece todas as sexta-feira. Primeiro do fixo, vamos lá? Ouvinte da Pondalinha, Lobo Atá, quem fala? Quem fala? Não, não precisa ninguém conhecer não, só ligar, não precisa conhecer nada. Vai com Deus, vai? A volta tem que fazer umas horas. Vai com Deus, aqui, vamos nos vir, pode levar, vai com Deus. Se você não ganhou ainda, pode ganhar. O que é que tem que fazer para ganhar? Só é ligar. 91563020, 9182949 e você vai fazer um final de semana melhor. Aqui ó, Aurim Gari, ele está levando a feira fazendo um favor para Dedé. Não é isso? Isso. Esse homem aqui está fazendo um grande favor em levar. Dona Aldenora, se você encontrar alguém que faça um favor, que nem Aurim está fazendo, isso é muito importante. Vai levar o óleo de coco que o rei do óleo deu e a cesta básica. Vai-se embora. Vai-se embora o cabra trabalhador, viu? Isso aí. Não, não. Não, não. Pega o beco, pega o beco. É só para quem liga. O pessoal que não liga, não tem como. Né isso? Tentei ligar. É, não tem como. Ouvindo da Pondalelo, eu vou botar quem fala. É você. Notícias de hoje. Apresentação, Wilson Oliveira. Wilson Oliveira. Tem a posição 5 horas e 57 minutos. Não há programa notícia de hoje. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira nesse programa Lula, desde que? De feira. Desde feira. Quinte-feiras. Nós demos aqui o pessoal. Sextas básicas. Para ajudar as pessoas. Inclusive... Tem duas pessoas faltando vinho. A gente agradece bastante as parcerias. As parcerias não só de Apodi, como em todo o oeste do Rio Grande do Norte. As pessoas nos ajudando. Isso aqui vem de todo canto. Isso aí é para ajudar as pessoas. Pessoas em Apodi, nesse momento, tem delas, muitas delas que não tem o que comer. Esse programa na quinta e na sexta. Na quinta-feira é leite. São 100 litros de leite. E na sexta-feira são sextas básicas. Você que está escutando o programa em casa agora. Você faça uma reflexão. Às vezes você tem demais. E seu vizinho tem de menos. Tem de menos. Depois vamos fazer divisão. Não vamos querer só para si. Vamos ajudar o próximo. Faz tão bem Lula ajudar o próximo. Você sente uma sensação interior. Que é melhor do que dinheiro. Melhor do que comer carne. Parmegiano. É ótimo ajudar o próximo. Experimente você também. Ajuda o próximo. Faça. Como os doadores desse programa faz. Muito obrigado aí. Pelo Hora de Deus. Paciência. Boa noite. E até segunda-feira se Deus quiser. Pois já sabe. Se for beber. Não dirija. E se for dirigir. Não beba. Até segunda-feira se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.